Bom dia galera, manda um vídeo se iniciando aí, vivo na área, o dia tá lindo hoje, o dia tá gostoso, bora, bora viver, é nóis. Bom dia galera, se liga ali nas montanhas, ali na frente, já tá cheio, tá cheio de neve, agora tá 7 graus lá fora, tá um frio, não sei se dá pra ver aqui, vamos sair dessas árvores, no topo das montanhas ali, mais pra frente, tá cheio de neve. É, treinar no jiu-jitsu no inverno é muito ruim, é muito ruim, treinar jiu-jitsu no inverno cara, tem que aquecer muito, tem que aquecer demais, é muito ruim cara, sabe, e é perigoso né, então quem faz jiu-jitsu no frio, os pés ficam gelados, o tatame é gelado. E eu geralmente no primeiro rola vou bem solto, bem leve, só pra aquecer, ficar bem suave, aí depois no segundo rola que eu começo a usar um pouco mais de força, o corpo vai aquecendo, vai se soltando, e é o que eu faço aqui no Japão no inverno. No verão, pô, o verão é quente demais, e é o extremo né, ou é muito frio, ou é muito quente. Um abraço. Academia de atome, muito bom, estrobine aqui pra aquecer, aqui tem um colchão pra queda, pra treinar queda, sabe, é muito bom. Treinar queda pra não se machucar, tatame muito bom, bem liso, gostoso. Muito bom aqui, então, banheiro masculino e feminino, e é isso aí, Academia de atome, domingão, é nóis, bora começar. Você liga aqui, ó, uma deluzinha, eu vou fazer um chachimizinho, chachimizinho, que liga na cor do peixe, cresquinho, já vem passado. Pede aí, ele tacou, já vem passado também, e camarão, camarãozinho, chachimizinho. Começo aqui pra cervejinha, cachimizinho. Aí galera, vou mostrar uma curiosidade aqui, lata de 2 litros de cerveja, 2 litros, essa tradicional de 350, e essa, cara, 135 ml, cara, quem é que toma? Não dá pra nada, só põe um gole só. Refigerante, coca-cola de morango, vamos experimentar, né Sofia? Vamos experimentar? Sim. Hum, e esse aqui é? Fanta. Fanta do que, filha? Frutas vermelhas? Mix de vermelho. É mix? É, frutas vermelhas. Deixa eu ver que eu tô parando aqui, camarãozinho, pra acompanhar com a cerveja. Vamos lá, tomar esse aqui ó. 135 ml, vamos lá ver. Acho que dá um gole só. Calma aí. Ó galera, essa cerveja aqui, quem gosta de cerveja mas tá com medo da barriguinha, 70% menos calorias. Essa aqui é uma boa, não é muito gostosa, mas ele tem 70% menos calorias. E essa aqui ó, quem dirige, zero, sem álcool. É uma melha foda, horrível. Não recomendo. Olha o tamanho da lata. Maior do que minha cara. Meu, dois litrinhos de pura cerveja. Ah, esse aqui é bom demais. Geladinha, ó. Ó. Olha isso aqui ó. Cerveja aqui ó. Vem de qualquer lugar. E é muito bom. Pra quem gosta, né. Né. Aude. Caramba, como é bom né mãe. Nossa senhora. Olha lá. Eu vou tomar tudinho, esses dois litros sozinho. Mãe, eu vou tomar sozinho tá, esses dois litros. Tá bom? Não quero ver ela reclamar. Agora vamos experimentar coca-cola de morango. Põe um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Vamos experimentar. Não, põe um pouco mais. Aí, outro lá. Vamos experimentar primeiro. E aí, vamos ver. Saúde. O cheiro é bom? O cheiro é bem ruim, né. Bom? Mais ou menos. Vou experimentar coca-cola de morango. Papai. 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 Tá que merda foda. Papai. Não é gostoso não. Papai. É bom mãe? Não. É bom mãe? Não. É ruim demais. Galera, experimentamos essa coca-cola de morango. Horrível. Horrível. Bom filha? Não. nota de 0 a 10 1 1? Ah, eu dou 4 você, mamãe? 2 nossa, então tá muito ruim, cara gente, não compre, velho ruim demais esse aqui é phantom mix de frutas vermelhas acho que é bubele, morango vamos lá, filha, abre e põe um pouquinho pra mim e pra você o cheiro é bom? é bom é? pra mim é? vamos ver então saúde o cheiro é não, o cheiro não é muito bom não, filha pra mim é? é? deixa eu ver o que você achou? achei meio doce demais 9 9? você gostou? aham por causa do açúcar, né? não é açúcar põe mais um pouquinho eu achei um pouco ah, cara dá bom é mais gostoso que a coca, né? opa experimenta, mamãe até que é bom, né? não gostou não gostou? nota, mãe 3 3 também nossa, né? viu? na boa quer inventar mas não dá certo não o melhor mesmo é o tradicionais, né filha? ah, eu daqui gostei você gostou? então toma tudo então eu não quero ó, agora a gente vai experimentar experimentar não vamos fazer um pudim gigante de quase 2kg hein, Sofia? vai ficar bacana, hein? vai ser 2kg de pudim consegue comer? eu não sei não, lógico que não dá 1,9kg de pudim é muita coisa é muito pudim né filha? uhum essas coisas são as curiosidades que tem no Japão pra gente experimentar ó aqui já vinha os ingredientes só que precisa de 2 litros de leite 2 litros de leite tá? vamos fazer? tá então vamos começar a fazer como chama isso aqui filha? é o pudim gigante tá? pudim é a única panela que eu tenho que é grande mas é muito exagerada aqui é um fogão de indução panela própria né? precisamos do que filha? de 2 litros de leite certo? eu gosto então vamos pegar 2 litros de leite aqui ó não, pode mostrar então pega o leite 2 litros de leite meu Deus do céu exagerado né filha? então como que é o esquema filhota? liga aí ligou a do leite precisa de queima filhota? então vai joga 1 litro de leite dentro dessa panelona aí com sério? tá falando sério? isso joga isso agora pega o outro não joga tudo tá? porque na verdade não é 2 litros né? é rambu? é um pouco mais do que o rambu um pouco mais do que o rambu rambu é metade tá? galera que não tá ligado vai jogando vai mais rápido filha vamos ver aqui aí aí bom tá bom isso aqui de leite tá? então a gente vai fazer esse pudim gigante de quase quase 2 litros aqui ó esse pudim gigante descrençada pira aqui ó quase 2 litros pode colocar pode pôr vai mexe me joga assim isso tem muita coisa filhota cheiro é bom? nossa o cheiro é bom olha aí até aparecia uma fumacinha até aparecia uma fumacinha né? eu acho e aí Sossô? hum? bom eu acho que eu não falei ainda no vídeo aqui a Sofia pediu pra pra eu ativar o meu canal porque ela quer que o papai beira youtuber certo filha? e a Sofia também vai vai ser minha companheira de canal né Sossô? e a gente vai falar sobre o que? no canal sobre jiu-jitsu sobre a minha ginástica musculação a cervejinha do papai e as brincadeiras das crianças né? porque o papai também né? brinca bastante e a gente vai fazer o pudim gigante vamos mostrar o que pro pessoal lá do canal? curiosidade doces brincadeira né? esse aqui é o pudim gigante que vende na loja então vai ser o primeiro e aqueles doces lá? você já abriu aqueles doces? que doces? os doces né? já ué a gente ia fazer vídeo não ia? é mas se todo mundo já abriu você não tava? a próxima vez comprar de novo a gente vai fazer uns doces que você tem que montar os doces sabe? é bem interessante bem bacana e a criança as crianças montam o seu próprio doce tá? papai como aparecer uma fumata assim tem que colocar aí dentro tá? tá então o esquema é começou não pode deixar ferver começou a ferver se desliga né? é isso aí o que é isso? não pode gostoso? é muito gostoso ah menina espera bom aqui tá dizendo que começou sair uma fumaça é pra se ligar né? é para de mexer vamos ver tá saindo fumaça tá saindo fumaça beleza agora desliga filhota isso pronto desligou agora a gente vai ter que jogar nesse recepinho mas se eu não conseguir entrar tudo eu vou comer né? você sabe porque já quer comer né? eita menina vai cabecinha vamos pôr aqui dentro tá? isso aqui é próprio pra pôr tá bom? é agora a gente vai pôr todo aquele líquido aqui dentro beleza filha? sim segura aqui que eu vou pôr o líquido se diga como ficou é muito então já tá querendo engrossar olha lá filhota tá querendo engrossar tá? tira a mão se liga como ficou ó o nosso pudim gigante vai ser sensacional filha não dei hora de comer isso aqui fala aí filha não dei hora de comer? eu sei como você não sabe? caramba não quer comer? eu quero olha esse pudim é o tamanho do pudim fora que tem ou cadê o caramelo filha? não quero não caramelo aqui tem esse daqui a gente vai fazer o caramelo pra pôr em cima sensacional vou colocar minha geladeira tem que pôr na geladeira? quanto tempo? judicão o que seria judicão? não sei como falar português 10 horas 10 horas? pô filhota não sabe? seu filhão olha aqui pra cá judicão é 10 horas o nosso pudim dos deuses vai ficar aqui 10 horinhas hein filhota vamos ver já a hora vamos ver vamos comer tudo nós dois peitando deixa aqui 10 horinhas a geladeira aí galera final de domingo assistindo o programa japonês muito bacana comédia só e eu a Sofia e a mamãe estamos aqui voltando um quebra cabeça só que essa coisa quer saber sai de comer então é o seguinte galera quem gostou curtiu tímido ainda não consigo falar direito sou fanho tenho carinho conjola vizinho então quem gostou compartilha quem tiver mais saber de mais coisa do Japão dá umas dicas que eu sei lá eu ponho vou colocar tudo que tiver de diferente de estranho então compartilha deixa seu like aí eu não sei o que mais se inscreva sei lá alguma coisa assim beleza filha manda um abraço falou manda um jóia é isso aí abraço